Fala pessoal, André aqui, beleza cara E a Intel acabou de lançar os novos processadores, né, os Core Ultra 9, Core Ultra 5 Uns nomes bem esquisitos, né cara E agora o último lançamento da AMD, né, onde a AMD lançou os Ryzen 9000 Piores do que os Ryzen 7000 Então a geração nova da AMD tá pior do que a geração anterior da AMD Obviamente a Intel não iria cometer o mesmo erro Não é mesmo? Parece que sim, cara Agora a Intel acabou de demitir, né A gente fez vídeos há poucas semanas atrás Aí falando dos mais de 30 mil funcionários que a Intel demitiu As ações despencaram, tá Havendo uma reformulação Uma base bem grande da Intel está sendo reformulada Devido várias escolhas erradas As placas de vídeo da Intel foram Coquetel Molotov de corrimento vaginal na nossa boca E cara, parece que as coisas pra Intel realmente não estão indo para o caminho certo, né Deixa eu até tirar o headset Eu nem sei, é costume ficar com o headset sempre, tá Vamos dar uma olhada aqui nos testes O Hardware Unboxer, Gamers Nexus, cara, Dear Bauer Cara, muita gente já fez os vídeos do 285K e do 265K, né O Core 9 e o Core, o novo Core 9 e o novo Core 7 Os nomes ficaram extremamente bagunçados Parece que nós voltamos no tempo, né Nós voltamos no início dos anos 2000 Onde as empresas colocavam nomes extremamente complexos Esperando que você fizesse uma compra errada Lembra antigamente o XT do lado das placas da NVIDIA? A NVIDIA tinha 9800 XT, né Aí o XT significava que era a melhor placa E na AMD significava o XT significava que era a placa mais fraca Sabe? E vice-versa, sabe Tipo, eram umas maluquices e parece que a gente está realmente voltando no tempo, né Não foi só o Brasil que voltou, né Foi as empresas aí de hardware parece que estão voltando também Antes de começar a mostrar esses dados aqui pra vocês Um anúncio aí da GVG Mall Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí Do Windows e também do Office, tá pessoal Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá No comentário fixado, tá E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo Basta você clicar em comprar Na hora de finalizar o pagamento Basta você utilizar o nosso cupom PAPA Que dá 25% de desconto nas suas compras, tá Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês Copia ela Entra no menu iniciar aqui no cantinho Escreve SLUI Já vai abrir essa tela de ativação do Windows Cola a tua chave ali Clica em ativar Tá tudo pronto, galera Eu fiz um vídeo específico sobre isso Demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento Desde criar a conta Escolher o produto que eu queria Fazer o pagamento E ativar o meu Windows, tá Então é uma maneira extremamente inteligente Que eu recomendo Já trabalho com eles há bastante tempo Então pode levar a fé Que eu recomendo Um grande abraço E obrigado a GVG1 por patrocinar este vídeo Bom, bora lá Já vamos pular aqui direto pros dados Cara, eu não tô afim de perder muito tempo com isso Porque eu tenho vários outros vídeos pra fazer Tenho várias outras coisas pra fazer aqui Mas vamos dar uma olhada aqui no pessoal do hardware unboxer, tá Eles fizeram aqui o review do Intel Core Ultra 9285K Esse aqui é o top tier, tá É o Core i9 É o Core i9 novo da Intel Deveria de ser aqui o melhor processador de todos E nós temos aqui a média em 14 jogos Em Full HD com uma 4090 E a gente pode ver que o Core i9 O 285K aqui Que é o novo Core i9 Esse Core Ultra 9 Eu não sei como que eu vou falar esse nome no futuro Mas vou falar só 285K Ele ficaria no lugar do 14900K E vocês podem ver que ele perdeu o desempenho, tá galera Então perdeu aqui 9 frames Eu sei, cara Jogar a 180 frames Ou jogar a 171 frames A gente sabe que essa diferença aqui No mundo real Ela é uma diferença pífia É uma diferença que não existe, né Só que quando você para pra pensar Que você vai ter que comprar uma placa mãe Muito mais cara pra botar um 285K Você vai ter que botar memórias com frequência mais alta Eles botaram memórias 7200 e 8200 aqui Pra fazer testes Pra tentar alavancar Pra tentar ganhar do 14900K Mesmo assim não conseguiram O pessoal do hardware unboxer até comentou, cara Parece que o produto não tá pronto, né E eu não sei, é uma gana de tentar Eu não sei, não é nem enganar Mas é uma gana de tentar se manter relevante Aquela parada de lançar produtos com 100, 200 MHz a mais É o que a AMD vem fazendo também A AMD vem reciclando processadores dos Ryzen 5000 5600, 5600X, 5600X3D 5600X3D, 5600X3D XT, sabe É tanta É tanto É tanto a gente tentando reciclar produtos Colocando 100, 200 MHz a mais Sabe E por um lado eu entendo, né As empresas querem se manter relevantes Mas nesse caso aqui A empresa nem fez uma evolução do que foi A Intel nem evoluiu o processador dela A Intel na verdade Eu vejo que é um retrocesso, né Os pontos positivos desse processador É que ele gasta menos energia do que um 14900K Então não vai gastar mais 550W Não vai gastar mais energia do que uma RTX 4080 Mas ele vai gastar uma energia significativa Ainda gasta mais energia Eu recomendo que vocês olhem o vídeo do Hardware Unboxer Eu não vou mostrar os outros usos aqui Os outros gráficos Olhem o vídeo deles lá Aciona a legenda se você não sabe inglês Vocês vão entender certinho ali tudo mais Mas me parece que esse processador aqui Nasceu morto, né Nath morto Ele não vai ter um futuro muito grande E isso é um péssimo sinal Porque os processadores do 14900K Vai subir de preço Os processadores da série anterior Vão subir de preço, né Mas vamos ver aqui de novo Se o Core 9 não venceu O Core 9 novo 285K Não venceu o 14900K O que falar agora aqui do 265K Que é o novo Core i7 Ele deveria vencer o 14700K E nesse caso aqui foi a mesma coisa Perdeu aqui, ó Se tu pegar o 14700K Deu 177 frames Contra ele Deu 164 e 163 frames, né Vocês estão vendo essa parada das memórias? 7200 contra 8200? Galera, a frequência de memória Não dá toda essa diferença pra jogos, tá? Na verdade Fica dentro de uma margem de erro E até, pela minha experiência Colocar memórias com frequência mais alta Em jogos pode gerar instabilidade no seu sistema Pode gerar, sabe aquela O jogo travou Dá uma telinha azul Sei lá Eu sou o cara que eu gosto de testar as coisas Com o clock sempre padrão Das memórias Até pra manter a instabilidade Eu tinha loja Então eu sempre queria mandar a coisa mais estável possível Para o meu cliente Mas notem que Tanto o Core i9 O novo Core i9 Não bateu o Core i9 14900K E o novo Core i7 Não bateu o Core i7 anterior Ambos perderam Ambos tem o benefício ainda De ter ali Em alguns softwares de produtividade Eles ficaram levemente melhores Do que as gerações anteriores E o consumo de energia caiu um pouquinho Mas E agora o que eu falo pra vocês É isso Nem nas lojas do Brasil, tá? Eu até achei aqui, por exemplo Tem fornecedores, tá? Acho que eu tenho aqui Uma print screen de um fornecedor Talvez, né? Eu tenho um fornecedor A Mazer está vendendo esse processador Deixa eu ver se eu acho aqui Mas no fornecedor Na Mazer Que é um fornecedor Que tem em vários estados do Brasil Eles tem já o processador Mas aqui nas lojas do Brasil Nesse momento que eu estou gravando Dia 25 do 10 Eu não achei nem na Pichal Nem na Kabuna Nem na Terabyte Esse processador O 285K Mas em contrapartida Eu achei as placas-mães novas Z89 O que não faz sentido nenhum Mas isso não é uma coisa nova Isso já aconteceu no passado, tá? No passado já foi lançada A placa-mãe primeiro Aí tu compra E daí tu tem que comprar a placa-mãe agora Tu não pode comprar a placa-mãe E o processador pagar um frete só Tu tem que comprar a placa-mãe agora Para garantir que vai ter a placa-mãe E quando lançar o processador Comprar o processador Para garantir que vai ter o processador Porque vem pouquíssimas peças Para dentro do Brasil, tá? Eu espero que tenha vindo Poucas unidades desse processador E dessas placas-mães aqui também São placas-mães muito legais Eu até estava vendo a Z890PG Lightning Aqui ela Provavelmente ela ia ser o modelo Que eu iria pegar Deixa eu abrir ela aqui Ver se vai carregar Carregou aqui, ó A Z890PG Lightning, né? Eu tenho o PG Lightning aqui Da 14ª geração da Intel, né? E tudo mais Para testar a 12ª, 13ª, 14ª E agora essa aqui seria Teria que trocar de placa-mãe, né? Porque é uma outra soquete, tá? Galera, eu não posso deixar Eu não posso negar Que eu estava ansioso Com os lançamentos Tanto dos Ryzen 9000 Quanto dos novos processadores da Intel, tá? Nós estávamos conversando aqui Eu e o meu sócio Aqui no Papa Hardware, né? Estava conversando com ele Sobre o site novo Sobre o nosso banco de dados Sobre os testes E a gente estava disposto A pegar esses processadores, né? A gente sabe que Para receber essas samples aí Tanto da Intel quanto da AMD É uma coisa realmente muito difícil Então a gente já estava se programando Para botar aí um dinheiro Para comprar essas placas-mães E esses processadores, tá? Galera, sei lá O que vocês acham? Eu acho que nesse primeiro momento Na verdade, nesse primeiro momento Eu não ia comprar igual Porque eu ia esperar O Core i7 mais simples O Core i5 mais simples E o Core i3 mais simples Da nova geração Para fazer os testes aqui para vocês, tá? Mas sinceramente, cara Olhando ali Que os melhores processadores Já não ganharam da geração anterior Me parece algo bem estranho Me parece algo que A gente não vai precisar Se estressar muito Com essa nova geração de processadores O que eu fico entre a cruz E a espada Entre aspas, né? Por um lado Eu acho que é extremamente legal Não ter que gastar esse dinheiro Não ter que gastar 20 a 30 mil reais Comprando placas-mães E processadores Para testar aqui para vocês Por outro lado Eu acho que o nosso banco de dados Vai ficar incompleto Não tendo esses processadores E é um saco Lançar um produto novo Com desempenho inferior Ao produto anterior, né? Então, cara Comenta aqui o que você acha Sobre esse novo lançamento da Intel E também sobre os Ryzen 9000 Que também não foram grandes coisas Tanto que a AMD Estava programando o Ryzen 9800X3D Lá para o ano que vem E já vão fazer antes ele Para tentar aquecer um pouco O mercado dos Ryzen 9000 Já falei com lojistas Já falei com fornecedores Os Ryzen 9000 Não estão vendendo Ainda não tenho dados Porque ainda não conversei Com a galera sobre a Z890 Sobre os novos processadores da Intel Mas assim que eu tiver Eu vou compartilhar com vocês, tá? Mas realmente, cara Eu queria ter isso aqui Mas agora a gente tem Um problema bom Agora a gente tem Um problema bom Que a gente pode pegar 20, 30 mil reais E comprar placas de vídeo O que vocês acham? Comenta aqui embaixo Quais são as placas de vídeo Que vocês gostariam de ver Aqui eu testando Em 10 processadores, né? E tudo mais Aqui em 3 resoluções Em 16 jogos Cara, comentem aqui embaixo Porque a gente vai ver Para procurar talvez agora Na Black Friday Alguma promoção Ou alugar uma Kombi E ir para o Paraguai E buscar os produtos Sem pagar impostos Ou a taxinha democrática Do amor pulgente, né? Um grande abraço A todos vocês Eu vou indo nessa Não se esqueçam De virar membro aqui do canal Dá uma moral aqui para mim Um grande abraço a todos Eu vou indo nessa Valeu e tchau, tchau Tchau, tchau